Ele rotaciona com agilidade, rotaciona muito cedo também, pega um troll, pega um centauro e consegue fazer aquele controle para o solo meio conseguir ganhar aquele abate. Se for o Nautistalker, ele tem o vazio para dar o dano e precisaria de controle para poder fazer a perseguição. O dano físico dele é bom, então se ele conseguir encostar para bater, talvez eles consigam matar. O maior problema do Nautistalker é porque ele não tem habilidade para escapar, se ele for agancado ele tem que ficar muito ligado, porque se ele for agancado, fica tenso de conseguir sair. Verdade, eu gosto desse pick da Enchantress também, tem um sustain bem interessante, dá um dano muito bom também. Dorme, a galera ainda acredita, é, a galera realmente acredita que o Nautistalker suporte, baniram ali o Dorme do Dondo. E Magnus Baneira pela nave. Último pick da Forenkles, está precisando agora de um possível solo meio. O Axe tem como fazer o solo meio, né? Se for contra o Nautistalker, ele pode ser suporte também, vale lembrar. O Axe também teria um desempenho legal e depois ele poderia rotacionar para pegar a Broodin, né? Pode ser uma opção aí para o Axe fazer essa linha do meio e pegar agora um off, mas... Pode deixar esse Axe na off e também pegar um solo meio. Os dois podem inverter as funções aí, se for o caso. O Axe lhe daria bem também contra a Broodmother em um contra um, né? É. Tem bastante tempo ainda. A navi tem bastante tempo para fazer a escolha aí. O perigoso é o potencial de push que a nave também conseguiu agregar com essa Enchantress, né? Ela tem os neutrais e tem as aranhas da Broodmother, então eles vão conseguir puxar tão bem quanto a Forenkles. Está lá. SF no lado dos iluminados é muito bom, né, oh Hadz? Ele tem a floresta muito próxima, um pequeno stack que o SD conseguir fazer. Opa! Ih, rapaz! Temos um Dota, Edros! Oh boy! Ei, cara, se segura na cadeira aí, cara. Bota um cinto, né? Bota um headphone e eu aviso a vocês logo para maximizar essa tela. Se segurar na minha mão e na mão do Rádio, vamos adentrar. Sim, um Dota muito épico agora, cara. Seremos os seus guias aqui, então vamos que vamos. Fogo na bomba, dondo com o put e vai ser o Nightstalk e suporte. Delícia, cara! Bora ver como é que vai ser, né? Cara, assim, é, 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 é... O Dade faz um put me... Mas, cara, eu sinto uma alegria muito grande quando eu vejo um put em qualquer jogo, brother. Tenho um carinho muito grande pela bola de carne. Você gosta, né? Gosto muito da Almôndega. Você gosta muito da Almôndega de carne, né? Eu gosto, eu gosto. Vem bolando assim, né? Você já fica todo aberto, cheio de perna. Parece o Broodmother, né? Por sinal, o site do Broodmother é bem bacana. Peraí, passou. Lembrando que eu moro perto do aeroporto, então eu acho que tem treinamento aqui hoje. Acabou de passar um caço ali, não sei se chegou a pegar no microfone. Mas, enfim. Broodmother está na mão aqui do FANNIC, que vai estar jogando de Nightstalker. Vai ser o Soneiko. Ravouche jogando com o Pyrocóptero. PUD na mão do Dendy. E Artstyle jogando aí com a Enchantress. E o time da Floresc, meu caro amigo Hads. Ok, vamos. Shadow Demon, ele vai ser jogado pelo Buggy. Kotou, vem com o Valix. O Axe vai ser jogado pelo Trixie. SF, vem do Nemp. E o PL, vem da mão do Mutombo ali. Matumba, mano. É, eu tenho que ajeitar aqui a câmera que eu estava jogando e o bicho está muito acelerado. Deixa eu só mudar aqui. Pronto, agora está suave na nave essa câmera. Embora ver como é que vai ser a divisão de linhas também, né? O time da nave posicionado tem que pegar aqui essa runa, né? Da linha de baixo, então... Ambos as equipes estão fazendo a mesma coisa. Se preparando para pegar a runa. Olha o set do Dendy de Put, cara. É o set do Free to Play, né? Muito maneiro. E o bonequinho do Dendy ali nas costas, cara, maravilhoso. A batalha começa. Cadê? Vai rebolando ali o bonequinho. É muito maneiro, cara, esse bonequinho. E o Put rebola um pouquinho, né, cara? Andando. Sim, ele é todo rebolativo. É todo reboladinho, ele. O negócio é o bug fazer uns stacks aqui. E o SF se posicionar bem, né, cara? Porque tomar um puxão é fatal. O SF não vai conseguir recuar. Não tem como sair. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Na Outstyle que vai rotacionar. Uma rotação extremamente forte. Ainda mais junto com a Enchantress, que pode pegar o Neutral. Mas vai dar de cara o Cubang. O Z pode trocar tapa agora. Vem chegando o Matubaman também. Tem que correr o Outstyle e um pause. Banei porque acabou caindo. Não. O Nightstalk é sem o... Reconectando, né? Sem o Imortal, né? É a Nasasa, aquele que é o Imortal, né? O Nightstalk é sim. Ele tá usando as asas? Não! Tá pelado esse Nightstalker. É, os meus... Eu confesso que não tô tendo tempo. O meu Companty tá level 1. Eu tirei só o Imortal do SK e o do Magina. Aquela Glaive do Magina. Queria muito o Black Hole dourado. Voltou, mas o Funic, cara... Funic não, o Artstyle tá complicado ali. Vai voltar agora. Bora ver a perseguição. A expulsão pode ser paga agora. E tentar ir atrás. Vamos ver. Vai bater mais uma vez. Tomou a boleta. Tomou a expulsão realmente. Matubaman vem por ali. Vai tentar acercar de alguma forma. O Artstyle tomou uma lança agora. Mas tomou um vazio na cara. Matubaman. O Artstyle falta pouco. Posso iluminar. Não pega. Falta só mais uma lavada. E tá lá. FB na mão do time da 4SK. Na mão do Bug, meu amigo Hatz. Foi avançar. Colocou o Ward. Ok. Conseguiu pelo menos colocar o Ward. Visto que... Como ele morreu, né? Tem o posicionamento da Ward que me dá 4A. Vamos ver se eles tiram. Ela que tá posicionada ali. Eu não posso desenhar no mapa. É, e o Havosh foi pra linha de cima. Vai fazendo a inversão de linha. Vai deixar o Funic lá embaixo, né? O Soneiko vai subindo agora também. Pra dar uma cuidada maior com mais carinho ali do Axe, né? Deixar a Broodmodel contra ele seria complicado. A Broodmodel se vira aqui contra o Keeper e o Phantom Lancer. Agora contra o Axe é tenso, né? Ela é bem de boa pra falar a verdade. Justamente. Então, o Soneiko vai demorar pra entrar de noite, né? Pra o Soneiko começar a rotacionar mais. Ele pode ficar aqui cuidando mais ali do... Do Havosh. Ele tem um vazio pra dar aquela lentidão, né? Então o Havosh é só manter a distância segura e consegue se virar. A gente já tá aqui nos neutrais, mas olha onde tá o bug. Ele vai pegando experiência ali, né? Na uma distância segura. Só tem que tomar cuidado pra não ser visto. Porque aí o Dendy pode rotacionar pra lá e aí... É, falou, valeu. Dendy que tá pagando, tá fazendo a build do gancho, né? Diga lá. Bela o arte posicionada pelo bug ali. Olha o Pedregulho batendo. É, exatamente. Tomou um estanzinho. Vai correr. Dendy tem o gancho nível 2, mas não foi pra lá pra puxar. Valix vai descendo. Dá o suporte ali. A Broodmodel gosta pra pegar experiência agora. Daqui a pouco ela começa a fazer várias aranhas. Aí fica a melhor situação pra ela. Enquanto isso, o Trix vai sendo zoneado lá em cima. O Zonek vai ser obrigado a recuar agora. O machado tá grande na cabeça dele. Mais uma vez ele utiliza o vazio. O Havost vem também. Pode metralhar. Pedrada na cabeça do Trix. A Duke na cabeça dele também. O Havost vai até lá. Não, tomou a expulsão. Proteção do bug. Encaixou muito bem agora. Deixou o Mutombo lá na linha do bote com o Fannic. Começar a mamãe aranha a comer ali. Ah, ele pagou uma de doppelganger, né? Então tem como ele sair. Opa, ele foi direto pra cima do Fannic. Vai batendo, uma lança grande e ele quer enfiar nessa aranha. Tem um doppelganger pra... Se ele precisar recuar, né? Fica tranquilo. Ele consegue ter essa habilidade pra escapar. E o Keeper pode ficar até farmando um pouquinho na floresta se ele quiser. Linha do meio, rotação, rolando. Porque ele tá bem posicionado ali. Olha onde tá o Artstyle. Tem uma sentinela mais acima pra ver ali a movimentação do Artstyle, né? Mas ele não tá vendo o posicionamento dele... O posicionamento atual dele. E o levar o Fannic. O Fannic consegue matar a Broodmode lá embaixo. É uma tumba, consegue matar o Fannic. Peraí que... Deixa eu trocar uma máscara de USB. Pronto, voltou. Bati no USB na hora que eu ia mudar de tela. Enfim, voltando pra cá. Deixa eu testar o mouse de novo. Tá tranquilo. Tá tranquilo. De novo vai pra cima do Fannic. Olha o iluminar passando. Nossa, uma tumba man, meu amigo. Tá indo pra cima, sem dó. É verdade, olha o Dente sozinho, tomou uma ruína. Tá vindo o Trixie também. Deu a calma. Exilcionei. Com puxada. Puxou. Agora muito bem. Controle. Dois pedregulhos. Duas pilocadas ali pra fazer o controle. O Dente consegue matar. É, se o Fannic continuar embaixo da torre, vai ser um pouquinho complicado a linha pra ele por conta do iluminar, né, do Leigan, do Exalor. Ele é um pouco mais avançado. Tem que ter duas centros ali. Agora vai ser bem complicado essa linha pro Fannic. Vamos ver como é que ele vai sair. Justamente. TP rolando do PL, ele vai subir. Vai fazer a inversão de linha aí o time da Floresc. Provavelmente o Axe vai descer. O Nymph, né, cara, acabou sendo gancado aqui agora. Gancado não. Ele foi pra cima pra gancar e acabou sendo pego, né. O Bug aqui tá se movimentando muito bem. Sentinelas muito bem posicionadas. Mais uma bela sentinela. Ele vai pra cima do Dente. Expulsão utilizada. Cadê as ruínas? Vai vir agora. Já deu o primeiro Shadow Poison. Dente vai ser obrigado a recuar e vai conseguir. As mágicas começam a machucar bastante. Veneno Sombrio pode estourar a qualquer momento. Enquanto isso o Sonekul tá atrás. Vai puxar o Dente? Tem distância? Ai! Se tivesse nível 4, puxava. Foi no canto certo. Só faltou ali um level a mais no gancho. E ele que ia conseguir puxar, hein, Hats? E já rotacionou, deixando o Fonek agora contra o Axe. É muito forte contra ele. Axe tá nível 4, Fonek tá nível 5. Quase 6. Já já ele vai ter o Bulmunguloso. Vai ter o quê? O Bumbunguloso. Fica com a bunda vermelha, né? O Bumbunguloso. Quem, cara? Vai ter o Bumbunguloso. Sim, é o Broodmother, cara. O Insaciável. Vira uma funkeira, né? É, vira, pô. Enfim. O Tchan tem um jacaré, no Dota tem ali a Broodmother, né? Cada um com o seu animal. Rotação aqui do Artstyle. Não tem ninguém pra ele pegar. O Trixie ia pra floresta. Tem um stack aqui, ó. Esse stack pode ser do Never. Pode ser do SF. O Boi que vai pegar a runa de visibilidade. Já foi visto ali. Ele acaba pegando. Dende. Quer pegar alguém. Não acha ninguém ali. Não tem visão pra nada. E não continua ali na perseguição. Matuba bem lá em cima. Matuba tá aí bem, cara. Melhor farm do jogo. 31. 29 ali do SF. O negócio é que a composição da nave tá na composição pra botar pressão daqui a pouco. Quando eu pude pegar o 4 Hulk dele, ó, tá. Nível 4, o gancho de carne. Então, agora é o momento de rotacionar e o Gordinho entrar na bola de neve, né? Ele pode bolar nessa bola de neve aí e botar pressão em cima da Floresc. Olha o bug no bot. Vai tentar pegar o Artstyle. Ele tá meio sozinho por ali. O Nick tentou dar a graça. Justamente. O Trixie tá ali, mas ele não tem a data da translocação, né? E a Sarpia aqui com o Relâmpago em cadeia acaba perturbando um pouquinho. Artstyle é mais um pouco atrás. Consegue manter a distância e deixa a linha salva ali pra Broodmoda. Então, acaba sendo bom pro time da nave, né? Lá em cima, pode rolar alguma coisa. O Soneiko deu vazio em cima do Matuba Man. Ravulce vai pra cima, começa a bater. Lança em cima do Ravulce. Mas não, mais pra farmar. E lá vem o Iluminar. Soneiko tomou todo Iluminar. Rapaz, tem que correr agora. Lá vem o lançamento aéreo. Consegue matar. Não, Doppelgang do Fotolance consegue sair, mas ele mata antes. Bela jogada do Matuba Man. É, ele conseguiu o kill no Soneiko. Delícia de kill pra ele. Né? O time da nave não começa tão bem, hein? Três abatos contra um. O Nenf foi um pouco zoneado na linha do meio, mas tá farmando. E ruína das sombras é muito bom, né? Certo, você segura um... Opa! Desmembra agora esse SF. Vai morrer, não tem pra onde correr. Bela jogada do Dendy. Isso aqui eu chamo a delivery do Gordil. Expulsão utilizada agora. Foi em cima do Soneiko. Ele foi longe demais. Tá um pouco preso. Tem que correr. Cadê a Carl? Não pega. O gancho também não. Passa agora o Iluminar. Tricks continua na perseguição. Dá fome de batalha. Dá conseguir matar. O Dendy já tá correndo. Tem a runa aqui em cima. Pode pegar. Mas o Tricks parece que não vai deixar. Ele pega essa runa. Já utiliza essas imagens pra dar uma lentidão maior ali na perseguição. E já consegue dar o desengage. Saída do Dendy. Pegar uma runa. A melhor coisa que ele ia fazer. O que eu ia fazer no momento. O bala já tava praticamente morto. Ó, o Dendy tá invisível, cara. Ele tá com a fumaça. Ele quer pegar o SF de novo. O SF tem que ficar muito bem posicionado. Tem um sentimento da revelação. O Dendy vai mudar de posição agora. Pode tentar agancar alguém na floresta. O Fanny que tem bastante teia aqui. Então ele pode auxiliar de alguma forma. O Dendy vai pegar a runa de recompensa antes. Já foi piscado. O bug tá sendo visto. Vamos ver se vai pegar agora. Expulsão em cima do Dendy. Pode atrapalhar aí a puxada. Mas ele fica um pouco mais à frente. Vai tentar puxar. Passa raspando. Mas não pega. Enquanto isso, o SF ia tentar farmar um pouquinho. O Dendy continua por ali. Falta dois segundos pra ele tentar puxar mais uma vez. Mais uma teia aqui utilizada pelo Fanny. Ele pode descer agora. O terreno é elevado. Sem muitas dificuldades. Mas parece que o time da Floresta tá bem ligado nesse posicionamento aí. Não vai dar bobeira. Lá em cima parece que tá rolando alguma coisa. O Ravouche tem que correr. Consegue estourar muito bem. O Artstyle consegue proteger. Vai atrás do Artstyle agora. Parece que ele quer bater em cima do Valix. Continua o Centauro ali. Finalmente ele é morto. Utiliza agora a Sininho pra poder recuperar a vida. Matubaman joga a lança. Em cima do Artstyle. O Artstyle tá nível 3. Toma muito dano. Foi quase metade da vida. E o Ravouche também não tá muito bem não, hein. Tem que correr agora. Ele tem um lançamento aéreo caso realmente precise. Mas o Matubaman finalmente desiste. Persistente o Matubaman, hein, cara. O Ravouche não tá tendo uma vida fácil assim, né, cara. Ele tá com o mesmo patrimônio do Fannick. Pra falar bem a verdade. Foi uma linha bem complicada lá pra ele. É, justamente. Mas o Gira ele consegue recuperar o tempo perdido de farm, né. Então, se ficar ruim pra ele agora, um pouco mais pra frente ele consegue tirar esse tempo perdido. E agora novamente o Dendy aqui rotacionando. Não tem sentinela avançada. Ele vai tentar pegar na linha do meio, mas na linha do meio tem dois. Lá em cima. Utilizou o Iluminar. Aqui embaixo consegue desmembrar e chega a Broodmother pra conseguir finalizar o Axe. O Dendy continua andando. Ele tá com a Runa de Ímpeto. Ele pode puxar mais uma vez. Quase de novo. Quer dizer, dessa vez passou um pouco longe. Faltou distância. É, a Runa de Ímpeto na mão do Dendy é sucesso, né. Delícia. Justamente. A linha de cima tá bem complicada, porque esse Iluminar do Keeper, ele acaba ali com a linha todinha. O Ravouch acaba tomando um certo dano também, né. E aí ele fica sem muito recurso de farm, né, cara. Sim, e uma lança espiral vai metade da vida do Artstyle. Uma lança. É muito dano, cara. É, uma lança e o Iluminar praticamente deixam ele quase morrendo, né. Praticamente tá morto, sim. O Iluminar tá level 3. Pode ser até que mate, pra falar bem a verdade, Edris. Se ele carregar, o Iluminar todo, né. É, é, isso. A lança, ela... Opa, olha lá no meio. O Trixie é pego novamente pelo gancho e tá morto. É esse esquema, né. O PUD quando pega o level 7, 8, é ficar só andando pelo mapa e matando ele. Ele não fica na linha farmando, né. É o terror psicológico. É, é essa justamente a função do... O Dendy faz isso muito bem. A movimentação dele tá agressiva demais. Já perseguiu dois ou três bons rooks. É, que... Teraram o kill. Em seguida de morte. Boa partida do Dendy até agora. É, lá em cima o Phantom Lancer consegue levar aquela torre. Mais um farm adicional pro Phantom Lancer, que é o maior patrimônio líquido do jogo. Mas o Dendy tá se movimentando agora. Puxar com essas imagens é complicado. Mas ele pode tentar de alguma forma. O Atomamento tá no meio de todo mundo. Tem uma micareta de Phantom Lancer ali. Todo mundo com a badala laranja. Vai jogar em cima agora do Soneiko. Do Paul Gunger também. Ele ficou um pouco livre mais atrás. Tem que tomar cuidado. O Artstyle tá mais por baixo. Tá chegando o Dendy ali, subindo a rampa. Vamos ver se ele vai tentar fazer alguma coisa. Parece que não. Olha lá embaixo. Pouca vida. Ravoshi vai botando pressão aí nesse Axe. Jogo bem movimentado, né, cara? E olha só. Novamente o Dendy vai rotacionando. Olha só. O Matubamei vai dar de cara com ele. Joga, lança. Dump o Gang. Vai conseguir cercar. E exatamente o que ele faz. Vai dar TP agora. Expulsão utilizada. Vai tomar o Iluminatordinho na cara. E é finalizado. Agora não teve jeito não. Não teve samba pro Dendy não. É, cara. Tá de noite. Soneiko aí pode rotacionar com efetividade maior, né? Tem que aproveitar que tá de noite. Botar pressão. Tem que fazer que nem adolescente. Dois adolescentes namorando, né? Joga na parede e dá aquela pressão, né, Rádio? Conhece? Eu confesso que faz o tempinho que eu passei nessa época. Tá certo. Você sabe como é que é, né? Você sabe como é que é, né? É, eu lembro. Eu ainda lembro. Ah, tá certo. E deixar sem ar, né? O que eu quis dizer é isso. A paixão é um furacão. Tem que deixar sem ar o time da Floresta. O SF não farmar e o Fanta Lança, principalmente, não ficar grande, né? Mas mesmo com a pressão da nave, o time da Floresta que tá conseguindo espaço pra tirar seus recursos. O Fanta Lança conseguir fazer alguma coisa. E o SF tem a Floresta pra conseguir aprimorar ainda mais o seu farm. Então, tem que tirar esse espaço aí, ó. A vantagem em ouro tá em zero. Nesse exato momento. E se o jogo se estender demais, esse Fanta Lança pode ser um perigo. E o Havosh não teve uma vida fácil no início, né? O patrimônio dele não tá muito bom. Exato. O que mais me preocupa é justamente, é, exatamente isso. O Free Farm do... 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 PL. Meio. Torre do meio, a pressão vai rolando. A gente vai tentar pegar aquela runa, vai nascer agora, a gente já pega. Lá em cima tá o Nemph. Mas aí, parece que o time da nave desistiu no meio do caminho. Parece que essa noite não adiantou muito não, né? O Nightstalk nem rotacionou na noite. O SF já tá indo, já... Praticamente aí, pode a sua receita, a sua Meccans. O SF? Sim. Terminou, é, tá quase terminando. É, tá quase fechando. E o Matuba Man pega aqui os Ancestrais. O Matuba Man tá conseguindo extrair farm mesmo com pressão, né, cara? Um ótimo trabalho com o Phantom Lancer. Olha, ele vai achar o Ravulsh aqui. Será que ele vai querer trocar? Parece que sim. Vai jogar a lança. Até agora não. Ravulsh vai conseguindo farmar. Parece que o Matuba Man desistiu. O Artstyle pega um Lobo Alpha. O Dendy tá invisível com a runa de invisibilidade. E já piscou falando, ó, tô vendo alguma coisa por aqui, pessoal. Ih, tem a runa de ali, já viu. Tomou expulsão. O Hacking das almas na cabeça dele. Eles jogaram a mãe na cabeça dele, Rats. E lá em cima, cara, a perseguição rolando. Lá em cima do Matuba Man, ele vai tomando muito dano. Olha o TP, calma. Agora o Trixie consegue pegar os dois. Ele gira aqui, gira, gira, causando muito dano. Cadê a lâmina de abate? Falta pouco fome de batalha em cima agora do Soneiko. Ele continua na perseguição. Tá com a muda vermelha, a Brune Moda. Ela vira pra bater. Enquanto isso, o Trixie tá atrás do Soneiko ainda. Ele vai morrer pra fome de batalha. Enquanto isso, a Brune Moda continua na perseguição do Bunga. Ele tá com pouca mana, mas não consegue matar com o último. Com o último gerar aranhinhas dele. Deu uma cegada no Fannick e o Fannick consegue sair. Nossa Senhora, bela movimentação da Floresc, cara. A Ward foi maravilhosa. Aquela senta seguida de Ward. Colocaram na entrada, né? Pra ali no meio. Da Jungle, muito boa. Quebrou ali as pernas do Tondo. Não, completamente, né, cara. Soltaram tudo em cima dele. E lá em cima, um pouquinho mais cedo do Trixie, ele tinha salvo ali o Phantom Lancer, né? Pouquinho mais. E a movimentação foi muito boa ainda. O Fannick também se movimentou muito bem. Conseguiu sair com pouquíssima vida. Ele achou que o gerar aranhinhas dele ia matar, mas... Ficou ali com 20 de vida o SD. A gente continua na movimentação. Não pode parar. Tá certo? Esse é o conceito, né? De picar o Pud, é tirar o espaço. Ele não pode ficar estagnado. O Artstyle, tem o Centauro. Achou o Valix ali. Já pisou no Nemf. O Dente já começa a recuar. Vamos ver se vai rolar o Manalic agora. Chegou o Ravouche. Tá sozinho, rapaz. Que isso? Lançamento aéreo. Uma tuba man. Cadê a puxada do Dente? Pegou o Trixie. Não sei se foi o melhor das ideias, mas mesmo assim consegue levar muito bem. Consegue fazer um abate. Segou todo mundo o Valix. E vai batendo retirada do time da Floresc. Conseguição continua. O Fannick tá muito forte. O Doppogang agora mata o Manalic pra poder recuar. O Nemf é o alvo. Vem um missil pra cima dele. Vai tentar bater o Fannick. Passa mais uma vez o Iluminar. Vai explodir um missil em cima do Nemf. E o Dente puxa lá do outro lado. Consegue puxar. Expulsão pra salvar o Nemf. Mas vem o Geraldo Aranhas e consegue matar. Bela jogada da nave. Consegue matar dois. Esse é a cara. Da linha do meio, o Sonic que nem participou nessa brincadeira. Ele que toca a mão de meda já fazendo a transição. Pra dano. É. Vai precisar, cara. Tem, no caso. Vai precisar. Conseguiram farmar bastante time da Floresc, né? Então não tem como ele fazer um papel só de suporte. O Kilo Dente foi muito bom em cima do SF. Pois é. Última jogada dele. Gerar Aranhas pra concluir, né? Ia salvar o SF, mas gerar Aranhas ali acabou finalizando. Mais uma vez aqui, Matubamen descendo. O Artstyle tá bem posicionado lá embaixo. Tá o Fannick que ele tá sozinho. Cara, isso é perigoso na Broodmoder. Muito, mas muito perigoso. Matubamen agora tá pressionado porque ele não tá... Tem um de farmar agora, né? Depois dessa pressão. Olha o Soneco. Rony dando duplo. O Manny que saiu pro Mamiadas também. Ok. Ok, tá indo pra BKB já. Olha a quantidade de Aranha que ele tem aqui. Isso não é Aranha, é um Carrapato isso aqui. Que isso, cara? É só uma Bulga, né, velho? É só uma Bulga, né, velho? Estranha a beça. Isso é uma Joaninha, pra falar a verdade. Mas tá aí. Vai conseguindo farmar muito bem. Ravô jogou o Míssel. Quem deu o TP de volta foi o Trixie. O Trixie precisa urgentemente de uma adaga da translocação, hein? Opa! O Gancho não pega na linha do meio. Eles já sabem do posicionamento. Uma das desvantagens do Gancho de Carne é isso, né, cara? Você revela onde você tá, então aí o time da Florex já tem um tempo pra pensar, né? Gancho de Carne, cara. Eu ia morrer chamando de Rook. Gancho de Carne. O português é Gancho de Carne. Podia se chamar a puxada do Dondo, né? Mas é Gancho de Carne. Dondo Time. É. Dondo vem em mim, ou algo assim. Ou então só um vem em mim. Enfim. Night Stalker. Hã? Se você tá com 1500 agora, daqui a pouco ele fecha a sua adaga. Precisando mesmo. Tá precisando demais, cara. Pra iniciar, ele precisa parar ali o time da nave pra que o... 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 O Nevers consiga bater, né? E consiga utilizar as rainhas... Ah, as rainhas não. As ruínas. Pra conseguir... Pra conseguir fazer alguma coisa, né, cara? Afinal de contas, ele... O SF não tá conseguindo fazer muita coisa. Ele dá a... O hack-in das almas e pronto. A galera já foca em cima dele ali. O Dendy puxa. Ou dá o... O desmembrar e já... Meio que quebra as pernas, né? Do SF. Olha esse stack, que delícia. E vai pro Trix. É a adaga dele. Justamente. Artstyle. Tá com a bota arcana e tem um centauro ali. Eles podem tentar fazer um Rochanceiro. É exatamente o que eles vão fazer. Seu Neclo tá ali. Dano físico tem. Tem um bom dano físico bom. E tem um centauro pra ajudar. Vem chegando o Dendy, que deu um bom dano físico. Pra conseguir bater. Só faltou a bro de moda. Ah, chegou agora. Ih, ficou preso ali os carrapaquinhos dela. Vai descer com um, vai descer com o outro. Dá a visãozinha também. Mas vão conseguir levar esse Rochance. Não tem visualização aí o time da... Da Foresc, ó. Tem uma aranha aqui pra dar visão. Essa é a visão da Foresc. Só tem ele tá vendo aquela aranha. Dá pra desconfiar por causa da aranha, né? Aquele posicionamento é um posicionamento defensivo, então... Tem como concluir, né? Eles tão fazendo Rochanceiro. Mas não dá tempo de contestar e tá lá. Edge do Imortal vai pra mão do Havost, que já tá com a Sanguiache. Só uma torre caiu. Corêntese, ok. Uma... Dá uma olhada nos gráficos. 3.000 de patrimônio eléctrico pra navia e 7.500. Experiência também pra equipe da navia. Tá na vantagem. Tem que debilitar o máximo possível esse mid-game aí. Pra que o Fontolon se perca a força no final. Torre do Meio agora pode cair. A torre da Foresc. A Ravost conseguiu tirar um pouquinho e ter perdido. O Dendy brincou. Já tá aqui embaixo. O rapaz é gordo, mas é rápido ao mesmo tempo, né? Ele vai conseguir sair. Lá em cima, ó. Matou o Bamen. Ganhou um pouco de espaço. Já dominou ali em cima, né? Já voltou. Deixou ela bem avançada ali. O maior problema do Dendy contra o Phantom Lancer é que não tem como ele puxar e dar o desmembrar com 100% de certeza, né? Ele vai ter que esperar o Havost e tentar limpar as imagens. Opa, Dendy vai puxar. Pegou o Valix. E aí, abraço, meu amigo. Desmembra, morde ele e consegue matar agora. Mata. Isso. E agora correr. Tomou o Monalake agora. Ficou paradinho ali. Soneca. O que você tá fazendo aí? Chegou o Fannick agora. E vai batendo. Tá com dano. Tá com a ult ligada. Colocou mais um, matei agora. Tem que correr. A BKB vai acabar. Pauzinha de pilã e pimpim. Vai dar visão. Mas, mesmo assim, é muito rápido essa aranha. E consegue recuar com efetividade, Radisson. Já começa a farmar. Esse dive do Fannick eu achei meio bosta, pra falar a verdade. Sei lá, o Dendy tava armando ali, que tava se armando, podia fazer muita coisa. Ele foi bom tarado ali. Meio toleto, né? É, foi meio estranho. Opa, olha o Dendy. Olha o Dendy. Puxou mais um. Bug. Acaba caindo. O Axe consegue pular muito bem. Vai girando. Cadê a Lâmina de Abate? Ele vai tomando muito dano. O ímpeto é cruel em cima dele. Hacking das almas agora do Neyfe. Consegue causar um bom dano em hora. Mesmo assim, tá faltando a finalização. Chegou uma tuba meia agora pra poder auxiliar. E Ege do Imortal agora vai voltando juntamente com o Havulst. Tem que correr. Tomou uma lança agora. O Varx tá na perseguição. Vamos ver se ele vai utilizar magia de Chakra. Mas não. Magia de Chakra não. Tô só pra segurar. Vazamento de mana. E aí, quem levou vantagem no final das contas, Rads? Cara, não... Estou em dúvida. Eu confesso que também não vi o gráfico. Estou em dúvida. Eu estou curtindo os rooks, cara. Eu gosto de jogo de... Eu estou curtindo aberto os rooks. Agora com o Daga, delicinha na mão do Dendy. É, agora tem que tomar cuidado com o Axe. Você viu que ele pulou ali e quebrou um pouco as pernas. O posicionamento da F-RW não estava muito bom, né? Mas o Hacking das Almas ali faltou um pouquinho de dano também. E ia dar umas ruínas antes. Mas às vezes vocês conseguiram se virar muito bem porque o truque se chegou e parou dois, né? Opa! Dendy pega mais um. Vamos ver. Tá tomando dano de tudo e de todos. Tentou puxar, tentou sair. Expulsão utilizada em cima do bug. Mas às vezes o Fanny consegue matar. A pausa de Felipe em Pim. Estão vendo aí esse Fanny tentando recuar. Vai tomar a lâmina de abate agora. Cadê a lâmina? A lâmina nem precisa. E o Keeper Afterlight é que mata. Ai, ai. Não foi pro Nave e nem foi pro Trix. Foi ali pra mão do Valix. Oi, oito centão de gol. Tinha nem um bom, hein, cara? Nessa brincadeira a nave perde dois mil e dezoito de ouro. Quer dizer, dá dois mil e dezoito de ouro. E o Sonex sozinho lá em cima. Tá fazendo o que aí, meu filho? Lá vem a micareta do Photon Lancer. Que já tá com uma difusão. Já chupou toda a mana ali do Balaná. O Monstrim falando. O Fanny tá meio estranho nesse jogo. Eu também tô achando, cara. Eu também tô achando ele... Tá meio mais ou menos? Tá meio marrom? É, eu tô achando, né? Tá ali, segundo o meu patrimônio, o Ravou já conseguiu recuperar o tempo perdido. Na real, eu sempre achei o Fannyque meio estranho. Assim, meio instável, pra falar a verdade. Tinha jogo que ele destruía, tinha jogo que, nossa, ele entregava a Paçoca com força. Mas... Pois é, eu acho, cara, assim, minha opinião é que esse Night Stalker não tá se encaixando muito bem com a composição, né? Talvez, pra um jogo extenso, talvez ele consiga se pagar melhor. Mas, desde o início, eu não vi um espaço legal pra ele ainda. Ele não conseguiu aparecer muito bem. É, a utilidade da Fog pra ele é muito boa, mas, por rotação por rotação e forçar, eu ainda prefiro o Spirit Break na mão dele, que também rotaciona, faz a transição pra dano, pra semi-carry, né? É, mas olha lá. Eu acho que encaixava melhor. Tive uma luz, agora ele vai fazer a Gany, então com a ult ele vai ter uma visão de Fog gigante, né? Então pode dar uma facilidade prudente puxar. Exato, essa é a única vantagem, realmente, do Night Stalker. É roubadíssimo, vamos combinar. A noite de a Gany do Balanar é roubadíssimo. E falta 800 de Gold. E menos, 700 de Gold. Justamente. E agora, bora dar uma varredura nos itens. O SD, bota tranquila. Keep of the Light, tá com a Gany já esse Keep of the Light, meu Deus. O SF tá com a Mecas, o BKB, o Anel de Acre e um Coturno do Poder. E temos um Axe que já dá a translocação com a Vanguarda. Lobo Alpha tá ali. Fantolan, você tem aqui uma lâmina de Fusor. Vai fazer o Machado do Zoro. E olha o que ele achou fora de posição. É o Fane que vai tomar muito dano. Ele utiliza BKB. O ULTA também tenta bater de alguma forma, mas ele não consegue recuperar muita vida. E acaba sendo finalizado. Utilizar aquele Baigão. Olha a puxada do Dendy. Vai matar o Trix. Linda jogada. E lá vem o Soneiko também. O Bung vai ficar um pouco mais atrás. Tem que correr esse NEMF. A perseguição da nave é forte. Conseguem matar dois nessa brincadeira, meu amigo Hades. É, perderam o Fane e conseguiram levar o Opus de vontade pra Navia, sem dúvida. E olha lá em cima. Matou o BAMEN. Dopa um Ganger. E vai recuar. O Ravouche chegou já dando lançamento aéreo pra limpar, né? Aquelas imagens. A galera tá perguntando se tem narração pelo Dota. Não, não, senhores. Nós estamos assistindo o jogo e transmitindo aqui pra vocês. Não conseguimos a vaga de slot pra Europa. Europa e Sudeste da Ásia, né? Um dos dois. Isso, isso. Então é nóis na transmissão. Bendend vai fazer uma ganinha, é isso? Ele tá com a honra das sombras. E tá ali com o cajado da feitiçaria. A Enchantress também tem que fazer essa ganinha, né? Pra dar aquele dano puro. Com seu ímpeto. E o Ravouche vai pra MKB logo, quer nem saber. Vai pro dano puro, vai pro dano pesado, vai pro dano do índio. E o Keeper já tá já ganinha. Oh boy. É, não foi o que eu disse, cara. Ele terminou rápido esse ganinha. Sim, bora dar uma varredoura nos úteis da Enchantress. Falei, falei do Giro. Falei do Dendy. Bora ver como é que tá o Night Stalker. Ele tava querendo fazer a ganinha. Tá quase pronta, pra falar a verdade, a ganinha dele. E a Blood Mordor, deixa eu ver, tá com maior strom e BKB. Vale lembrar que não é Orbe Effect mais, né? A mordida dela não é mais Orbe Effect, né? Essa atualização faz tempo que foi modificada. Então ela pode utilizar o maior strom sim. Movimentação da Floresc, ó Rádios. E o SF tá level 16, mas item de dano, um item mais consistente, ele não tem ainda, né? Não, essa mecha chamando do SF tá bem padrão. Tá todo mundo fazendo, abordando aí. Essa mecha chamando do bichinho. E a mecha foi nerfada há pouco tempo, né? Agora o tempo de recarga é 65 segundos. Isso, aumentaram o tempo. Bem mais longo. Antes era 35, não era isso? Não, acho que era 45. Acho, acho, não tô afirmando. Acho que de 45 foi pra 65, algo assim do tipo. É, justamente. Ah não, o Dede vai fazer um Eus. Não vai pra Ganei não, ele vai fazer um Cetro Divino de Eus. Se movimenta mais rápido, mais um controle. Pode usar defensivamente também, pra utilizar da translocação e recuar. Tá pago, tá ok, tá bonito, né? A Volchi fechando a sua MKB. Fechou, agora tem muito dano esse Ravust, hein? Quando ele ligar ali a artilharia de foguetes. Ou canhão antiaéreo, né? Pra dar aqueles... Porque essas porradas de dano que ele dá em área, ele vai conseguir limpar rapidamente o Phantom Lancer. E dá muito dano na Floresca ao mesmo tempo. Parece que a Floresca tá desconfiando aqui. Deixa o Roshan, hein? Roshan tá com mais ou menos ali pouquíssima vida. Vai morrer. Olha, puxado! A adaga defensiva pra escapar. Mas o Valix tá no meio ali do Troll. Vai dando o Body Block. Vai ganhando mais de tempo. Dá agora uma cegada. Vamos ver se vai puxar mais uma vez o Dendy. Não. Tá todo mundo agrupado aqui no time da nave. E agora você tem que puxar essa linha do Mesa. A torre não caiu ainda, né, cara? A nave só levou a torre de baixo. Uma turma que ainda não apareceu direito no jogo. Ele tá bem focado em Farming. Puxando bastante. Ela tá ali de cima. Sempre destacaram da equipe. Dessa maneira não tá errado não, né? Tá tem lá. O seu machão da Lutória. O seu machão da Lutória. É, agora a minha careta tá 100% feita, né? Vai! O bloco do Phantom Lancer aí vai ter imagem pra dar e vender. Que bom que tem um Ravouche pra limpar, né? Porra do time da nave. Mas ao mesmo tempo, se ele ficar fazendo split push, o time da nave tem que ficar ligado. Porque aí vai perdendo aos poucos ali, né? Vai perdendo a sua base. Agora continua com a vantagem de 7.500 de gold e 10.000 de brilhantes. Nem do Mesa sendo puxada, cara. Vai tomando dano naquela torre. Olha onde tá o Dendy. Vai tentar puxar! Consegue puxar na expulsão! Vai voltar o Valix. Vai voltar pra morte. Linda cegada! Jogou pra baixo! O Ripton continuou por ali. Vamos ver. Nossa meta era vai vindo também. O Neff chega agora. Mas chega no meio do dano. Ele vai tentar bater em alguém. Vai saindo agora. A Broodimodder. Todo mundo recuando. Proteção carmesim já foi utilizada. Mas nesse meio tempo o Valix acaba caindo. Mas não deixou de ser uma jogada bonita, hein? Belíssima jogada dessa lua. Linda, linda. Vai cair a torre aqui. A pressão vai continuar. Lá vem as imagens do Phantom Lancer. Vai tentar secar um pouquinho mais de mana. Tá de aganinha o Night Stalker. Ele não ultou ainda. Não tá de noite. Agora ele pode ultar e ver esse terrino aqui de cima. Vai ser muito bom pro Dendy. Dendy vai se posicionando pra tentar puxar alguém. O Neff tem que tomar cuidado. Dendy pode até mesmo pular pra cima e puxar se for o caso, né? E a torre vai tomando dano. Tem as arinhas ali também auxiliando. Matuba Man, joga a lança. Tricks foi pra cima. Deu a cara, tentou puxar. O Ravos continua a bater. Cadê o Neff pra fazer alguma coisa? Ele não fez nada. Ele só ficou olhando e o Ravos tava com pouquíssima vida. Ultimate utilizado agora pelo Soneiko. E todo mundo batendo retirada no time da nave. O Ravos ainda tinha edges. Preferiu assumir a postura mais civar aqui. Dendy podia até tentar forçar mais um pouco. Tem que falar que tava de noite. O Soneiko já tava com a ganinha. Podia tentar aguardar ele um pick-off. Tem um bom hook do Dendy. Tirando um da treta. É melhor pra puxar, né? Fica mais gostosinho. É, você apertando no F3 você vê aí a área de visão que o Night Stalker tem, cara. Olha! É absurdo. Olha o tamanho disso, cara. Tipo, ele tá no Rochão e ele consegue ver a selva, pra você ter noção. É absurdo. Além do meio, Neff. Dendy vai tentar puxar. A adaga defensiva sai seguro o Neff. Mas o perigo tava ali do lado dele, hein? Enquanto isso, o Phantom Lance... Olha só, cara. A quantidade de imagem que ele consegue pôr. É muita imagem. Pode tentar levar a torre de cima. Já caiu a torre de cima nessa brincadeira, né? Matumba vai fazer o rato agora. Vai fazer o papel de rato aí do time da Forex. E se o jogo se estender demais, o time da Nave tem que tomar cuidado. Tem o Ravouche muito forte, né? Mas lá do outro lado tem um SF Phantom Lance. E já que o Nightstalk foi pra uma bíblia utilitária, ele não vai conseguir expressar tanto... É um tossinho, papel de carregador, né, cara? Sim. Falando nisso, deixa eu dar uma olhada como é que ele tá. Nossa, é pra dar Edalus. Oi. Quem é o Ravouche? É. Vai pra um Edaluszinho. Pra dar aquele crito e... Deixa agora... Pode ir pra BKB ou H-Nin. Pra BKB. Mio-Nin na mão agora da Broodmother. Ordem de Talso Neiko. Já já ele vai ter ult pra ser utilizada mais uma vez. E o Nemf novamente é stunado. Chakra de Mana ali em cima dele. Recupera um pouquinho. Vai saindo o Nightstalk. E o Ravouche tem que ficar ligado que ele tá sozinho, ele não tem BKB. O DIA está sob ataca. Zero BKB no Ravouche. TP rolando mais aqui. Tem uma imagem do Dend. Estão atrás da imagem do Dend. Dend só correndo. Só correndo esse Dend com essa imagem aí. Puxando todo o time da Foresc. Não Dibris de Vibradores, né? Pois é. E olha só, vantagem de ouro é de 10 mil pro time da nave, hein, cara. Vantagem de experiência é de 14 mil. Tem uma vantagem sólida na via. Tá mais com essas torres agora caindo. Tem de aumentar aí. A torre de cima vai cair. Tem fortificar? Não tem fortificar. Ela vai cair, não tem muito o que fazer, né? O time da Foresc vai tomando um posicionamento bem mais defensivo. E se continuar nesse ritmo, a nave pode conseguir esse 1 a 0. Tá de noite. Nightstalk tem uma visão gigante mais uma vez. Vem o Iluminar. Ele consegue sair. Dá aquela proteção de visão. Cara, essa visão dá uma proteção tão grande pro time da nave. E nesse meu tempo, o SF consegue matar a bro de moda. Eles vão bater em retirada. A torre de cima não cai. O Matheus falou nunca duviste da capacidade da navi entregar o jogo. O Matheus Pudim em 9 e meia foi... Tá certo. A EG antigamente é que tinha essa capacidade fora do comum, né, cara? Sim. Tipo assim, em vantagem de 20 mil, eles entregavam o jogo. Hoje em dia tá bem menos isso aí. Na época que o Demon... Graças a Deus, né? É, na época que o Demon fazia parte da equipe. Vixi, faz tempo. Na época de TI 1 pra TI 2. Bem, Giro agora tá com a Dedaloo. Você acha que onde ele bater não nascerá mais cabelo, Hades? Sim. Você acha que aonde ele bater não nascerá mais cabelo? É, eu acho que é bem pra aí. Opa, olha o Matuba Man já tomando dano. Ligou aqui o canhão antiaéreo, né? Já conseguiu limpar. E o Matuba também tomou certo dano. Ele vai ser puxado agora pelo Exalor. E tá lá. Vai vir um míssil lá da caixa do Dedal, mas... Nada que consiga matá-lo. O Rocha vai nascer mais ou menos em 3 minutos. Tem um stack aqui que o Havoshi vai se deliciar. O Enchantress tá agora com a Gannin. E aí o dano é puro. E passa por BKB. Quem fez BKB lá do outro lado? Opa. Quem fez BKB lá do outro lado? Dona... Só o Manfim. FF. FF. Então pode fechar uma com 10 cargas. É. E tá com a proteção de Carminha aí o Axe, quer dizer, Carmezinho. A nave pode fazer uma pressão na linha de baixo. O Fanny que tá ali pode gerar as aranhinhas dele e assim levar aquela torre que tá ali com a vida quase cheia. Os creeps já estão por lá, pra falar a verdade, né? E as aranhinhas também. Então bora ver como é que será a movimentação da Floresta ali pra tentar defender. Não deixar as estruturas tão livres ali na mão da nave. Parece que eles vão nem defender pelo jeito, hein, cara? É, acho que eles vão entregar. Será que eles vão tentar fazer uma troca? Afinal de contas... Olha só, o Matomba já tá com as imagens se movimentando, não. Acabou as imagens, pegou uma runa de dano duplo. Vai continuar no farm, né? Farm eterno aí do Phantom Lancer. O Matomba já tá com as imagens se movimentando. Faltando só a T2 da linha de cima. Aí eu te pergunto, Edrus, como voltar no jogo pra Fawankers? Como farmar agora? Pois é, tá sem muito recurso, né, de farm. O único que tá tirando recurso é o Matomba. E é o segundo maior patrimônio líquido do jogo. O Girol... Tem a característica de voltar, né, no... No farm. Ainda mais pelo canhão antiaéreo dele. É muito fácil ser farmar de Girol. Não tem muito pra onde correr. Ele já é o maior patrimônio líquido do jogo, né. Então... A esperança ali da Fawankers é o Matomba e o Nymph. E o Diego kill no chat pedindo a piera na mão do Ravos. A época que o Ravos fez duas rapieras em cima do Girol e virou o jogo. Eu não duvido não, cara. O Ravos tem bolas flamejantes, cara. Ai, é quase sinuca, né, cara. E olha só. O Roshan sendo feito. Tem muito dano aqui. Eles vão conseguir fazer e o time da Fawankers não vai contestar. O maior problema é que o SF não conseguiu escalar tão bem quanto os seus oponentes, né. O SF demora pra ficar muito forte, né. Ele precisaria de mais dano agora. Ele fez uma build bem utilitária, pra falar a verdade. Pra se manter mais em jogo, né. Não ser estourado. E as rotações do time da nave é que favoreceram muito isso, né, Orhados. Sim. A Megas é bem padrão na mão dele, né. Mas ele não conseguiu desnobalar depois disso. Teve que forçar uma daga. Tá bem complicado o jogo pra ele. É, e a nave não pode deixar essa bola de neve descongelar, né. Tem que fazer ela aumentar cada vez mais. Aumente o jeito é ele se manter vivo, né, cara. Tem outra forma. Tem um Ravolt ali com o dano que ele tá, gigante. Ainda tem um Dend pra tentar pegar. Tem um Fannic pra bater ainda. Que tem uma presença de combate muito boa. Então, precisa se manter vivo de alguma forma, né. O negócio é que geralmente o Phantom Lancer, ele não vai pra linha de frente, né. Ele manda as imagens fazer o trabalho sujo pra ele, né? E com essa build que ele tá, ele vai ter que dar a cara tapa. Ele vai ter que participar porque rapidamente o Ravouch vai conseguir limpar. Ainda tem a Mijoni do outro lado pra conseguir dar outro dano em área, né? Eu tô de olho aqui, vamos ver se o dente... Vai encaixar um hook. Dente indo pra BKB, realmente. Sim, sim. Opa, tá de noite. Bora ver o Soneiko, visão gigante agora pra nave. E o time da Foresc continua no posicionamento 100% defensivo. Mas o dente é louco, ele pode subir ali o terreno, tentar puxar alguém, dar um desmembrar. E o seu time tá próximo, consegue bater ali de baixo. E consegue subir rapidamente o Fonec também pra participar do combate, né? Vamos ver se o dente vai ser arriscado dessa forma, se ele vai ter bolotas pra fazer isso. Enquanto isso o Ravouch já consegue levar a torre, tá com metade da vida. Ele tem o ágil do Imortal, então ele pode ir um pouco mais pra frente. Matuba BKB já manda aquela lança, vai recuando agora. O Artstyle vai passando também. Passa o Iluminar e conseguem finalmente matar o Ravouch. Chegou o Twix, é puxado lá do outro lado. Linda jogada. E o novo instigante, melhor ainda, né? Utiliza o hack das almas, vai bater no Fonec agora. Enquanto isso o Twix vai sendo totalmente focado. O Imortal vai doendo demais na cabeça dele. Ravouch é obrigado a recuar. Nem viveira pra bater. O dente tá com pouca vida. Tá todo mundo lento. Matuba BKB é um monstro do pântano. Dupa o gangue, consegue matar o dente. O Fonec é o próximo. Consegue matar três. Vai matar o quarto agora em cima do Zoneiko. Faz a limpa o time da 4S, que é o amigo Hades. O caminho é esse, Aedas. Consegui fazer mais boas defesas. Olha lá, 3.560 de alteração de gold pra Fonecors e menos 1.384 pra navia. O caminho é bem esse, cara, pra voltar no jogo. A diferença ainda não apareceu no gráfico, mas já começaram a mais umas duas defesas dessas, a Fonecors volta pro jogo. Pô, cara, você acha que foi muito bom puxar o Twix ali? Eu acho que não foi muito legal não, hein? É, na real, ele tentou colocar o SF. Ele tava caindo da, 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 do certo Fonecors. É, mirou no padre, acerta na missa, né? Acabou que deu um ruim. Aí, agora além do meio de ser puxada, tem recompra ali no Bala e tem recompra ali na Brody. Vocês podem forçar essa recompra aí? Ou será que eles vão, vão jogar seguro? Vão jogar seguro e vão recuar. Bela defesa, cara. E você viu o Fonecors bem posicionado, né? Esperou gastarem tudo pra depois aparecer. Esperou o Ravulch parar de bater pra aparecer. E esse é o esquema do Foto Lancer. Ele tem que esperar, ele tem que esperar seu time apanhar, né? Ele tem que ser oportunista. Se ele der a cara a tapa, né? Mesmo ele ligando o Satânico, o Ravulch vai virar pra ele e vai limpar todas as suas imagens e vai conseguir bater muito bem no Foto Lancer. O esquema da Fonecors é justamente essa. Ah, no Ravulch. Porque o Ravulch é o único cara que pode parar o PL. E o PL já tá bem grande também. Tão grande quanto o Ravulch, pra falar a verdade. É, e agora a Night Stalker fez ali uma lâmina das sombras. Então ele dá a visão e ainda fica invisível pra dar a visão pra o time da nave, né? Força o time da Flores que achar que tá tudo tranquilo, né? Não vai ver aquele balaná, mas lá está aquela visão gigante. E olha só, cara. O tempo pro time da nave conseguir destruir todas as estruturas era até 45 minutos, mais ou menos. Que depois de 45 a gente já tá no late game, né? E a gente já viu aí que não pode dar vacilo pro time da Floresc. Ó, vantagem de ouro que é de 12 mil subiu pra 6, cara. Pra você ver, mais duas eu forcei até demais. Mais uma... Mais uma... Um hype desse, praticamente. Espera aí o patrimônio de gol. Olha o Arttile, nossa! Foi estourado, Matubame vai virar pra cima do Ravulch. Olha como ele vai espolando ele vivo. Consegue matar com o auxílio do Neyf. Tentou puxar o Dane, mas puxou a imagem. Vai levar a torre de baixo, tipo da Floresc. É a volta da Floresc, rapaz. Parece que puxou a âncora do barro que vai passando por cima da nave agora, Rats. Pois é, cara. E agora a torre de baixo vai sendo focada. Matubame tem as imagens ali pra poder auxiliar. Vai vir mais um iluminado. A Dane não consegue puxar ninguém. E talvez ele puxa a derrota se não conseguir defender aqui. Mas o time da Floresc já começa a recuar. Dane de cima, ó. Já foi destruída. Quer dizer, a T2, né? Será que o Ravulch pecou muito e não fazia BKB, Rats? Eu acho que sim, cara. Vai estar com o satânico ali, mas, cara... BKB... É BKB, cara. Na verdade, já tem ninguém pra rapaz tunar ele, né? Tem essa, né? Mas tem o dano. Mas tem dano, é verdade. Dano mágico. Passa o dano. Ele podia se prevenir do dano mágico e a BKB... E assim conseguiria maximizar a BKB com o satânico, né? Porque o combo do giro é o seguinte. Você ativa a BKB, ativa o satânico e bate. Você não morre, meu amigo. Até acabar a BKB, você não vai morrer, não. Precisa de muito dano físico pra te matar. E provavelmente você vai levar melhor porque você vai atingir a galera com o canhão antiaéreo. Então é um dano em área extrema. E se ele der um crítico, pronto. Encheu o HP novamente, né? Mas a rabocha... Na real, só o satânico, ele já fica vivo muito tempo. Por causa do canhão, né? Do... Bateriária. A BKB é só pra não tomar controle, realmente. É, o negócio que o SF chega com as ruínas, dá o hack-in das almas, né, cara? E aí é tenso. É um dano a mais. Iluminar passa também. Nesse meio tempo o SD utiliza o veneno sombrio. A lança do Phantom Lancer pega também. Não é um dano muito expressivo, mas é um dano que ajuda, né, cara? A matar ele mais rápido, né? E a real, pra falar bem a verdade, é que o Zanavi, na TF, eles não forçam muito a TF. Porque na TF eles têm um a menos. Eles ficam sem o Dendy, praticamente. Né? O único controle que o Dendy tem é a mordida dele, o que é automaticamente controlada pela... Pelo disable do Exalor. Eu esqueci o nome da habilidade, pra falar a verdade. Deixa eu ver aqui. É... Luiz Cegante. Luiz Cegante. Na hora, ele morde, usa Luiz Cegante e acaba com a mordida. Então, o potencial de pick-off do Dendy é que é a parada, é o quê? É um dano a menos. É, o gráfico de ouro agora tá em zero quase errado. Tá tudo igual no jogo agora. A vantagem tava todinha no time da nave desde o início. A gente pode ver no gráfico aqui e agora... A situação já fica mais parelha. Um ATF meia. Ó, uma tumba. Ele que vai fazer uma borboleta agora, uma tumba man. E a perseguição da nave é real. Vai tentar pegar aqui. Tá invisível o Soneiko. Ele não tem a ult ainda. Tá de noite. Vamos ver. Vai puxar agora. O Dendy chegou. Chegou tarde. Mas olha só. O Twix vai ser pego. Ele vai ficar de oferenda aqui. O Dendy vai na perseguição também. Tá no furacão. O Axe. BKB ativada pelo Dendy. E ele vai mordendo o Twix ali. O Twix bem duro pra falar a verdade. Demora pra cair esse rapaz. Utilizou a proteção carmezim. Chegou o Havost. Fuzilou a cara dele. E finalmente eles conseguem matar. Também né? Se não conseguisse pela madrugada. É, e enquanto isso o time da Floresta foi ver se tinha roxã. E ficou chupando o dedo, né? Não tinha nenhum roxã ali. SF agora tá de SCAD. SCAD é muito bem completo pra ele, né? Dá dano, dá vida, dá armadura, dá agilidade. E sem falar no slow que ele dá batendo, né? Borboleta na mão do Blood Mother. E borboleta na mão do Phantom Lance. E o Phantom Lance vai tomar o dano ainda do giro que tá de MKB, né? Mas por exemplo, a Blood Mother não vai conseguir atingir ali tão facilmente. uma tumba. Rotação da nave. Night Stalker vai dando a visão. Roxã vai nascer em breve. O ult do Night Stalker vai deixando essa noite bem, bem, bem longa. Ele aproveita pra formar um pouquinho mais. E aí que tá, né cara? O Night Stalker era pra tá aparecendo melhor ali, né? Pra tentar carregar um pouquinho pro time também, né? Tem mais alguém pra bater com força, né? Ele tá bem utilitário com essa build. Olha a visão que ele vai dando. A gente consegue observar no mini mapa, ele vai conseguir ver a linha do meio já já. Se ele andar um pouquinho mais, olha só. Mas tá todo mundo na fumaça. Tá todo mundo na fumaça. Bug já é visto. O Soneiko já dá a visão de todo mundo. Matumba Man já chega. Liga o seu machado ilusório. Vai pra cima de quem? Em cima do Artstyle. Ele já vira pra cima do Rabolch. BKB ligado agora por parte do Dendy. Ele vai tentar morder mais um. Nem é totalmente controlado. Rabolch é totalmente estourado. Nem faltinho da Rekke das Almas. Vai bater no Fannick. O Fannick é puxado pelo Trix. Vai tomando muito dano. Vai ser finalizado também. O Válico tá mais atrás. Morreu três do time da nave aqui. Maneira muito ágil. E o Artstyle não pode fazer nada. Nem o Dendy. E agora o Rochão vai ser morto. Tá na mão da Floresc. Vai tentar puxar um Dendy. Pra que que ele foi fazer isso? Tá no cercadinho. No corredor polonês. E foi totalmente destruído. Menos quatro no time da nave, Rads. Foi desastroso agora, hein, cara. Tablau. Vai perder. Vai perder o Elen. O Trix continua na perseguição. Fome de batalha em cima do Artstyle. Artstyle vai cair. Falta pouco. Mais uma porradinha ali da fome de batalha. E tá lá. Faz a limpa no time da Floresc. E agora é o terror de destruição, Rads. Aqui na base da nave. Liga o trator com o Nitro. E vai passar por cima. Sem dó e sem piedade, cara. Eles podem levar duas lanes se der mole. GG. De virada, viradinha virou, hein. Oh boy. Segundo o Matheus, né. Não encontra. Como é que foi que o Matheus disse? Não subestime o poder da nave entregar jogos. Tá aí. Justamente. Não deu nada certo pra nave agora nessa primeira partida, pessoal. Então, vamos para a segunda. É uma melhor de três. Vale vaga na final. Lembrando que ou se a nave perder ou se a Floresc perder, ainda vai ter uma segunda chance na lower bracket. Pegando aí o vencedor de Nip contra a Vega. Então, já já estaremos de volta com a segunda partida da Floresc contra a nave. Eu sou o Aedrus. Eu estou com o Rads. Já já estaremos de volta, né, Rads? Exatamente. Fica por aí. Já já voltamos.